Eu vou cantar uma canção que vai estar do meu próximo CD. Nós já estamos organizando o clipe dessa canção. E essa canção, ela fala de renovo. O seu lombo deve estar cheio de ferida. A sua armadura deve estar velha. O seu capacete deve estar velho. Mas essa noite você vai sair daqui novinho em folha. Com roupa nova, com armadura nova, com uma mente nova. Ainda de mãos dadas, escuta essa canção. Medita na letra dessa canção. Eu quero que você vá comigo nesse lombo. Vai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Entra na presença, entra na presença. Eu não vim aqui, pedi mais um milagre. Eu não vim aqui, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. Eu não vim aqui, pedi mais um milagre. Eu não vim aqui, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. De novo, vai recebendo aí. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Diga comigo, eu não vim aqui, pedi mais um milagre. Eu não vim aqui, pedi mais um milagre. Eu não vim aqui, apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra te servir melhor. Diga, eu não vim aqui. Eu não vim aqui, pedi, pedi. Eu vim dar, Senhor, eu vim dar o meu louvor. Eu vim dar a minha adoração. Eu vim dar a minha gratidão, Senhor. É novo, o que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. É novo, quem quer, o que eu quero é renovo. Pra ter o brilho. Levanta a mão dele agora. Levanta a mão dela agora. Deus. Quando tiver a mão levantada agora, papai. Renova a esperança. Renova a unção. Renova a força. Renova a autoridade. Renova o amor. Renova a paciência. Renova o ministério. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Você pode se soltar e adorar. Você pode se soltar e adorar. Se solte, adore. Se solte. Recebe variedade de línguas agora. Recebe dom da palavra agora. Dom de sabedoria. O dom da fé. Não de prodígio e maravilha. Recebe agora. Recebe agora. Recebe. 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 Aproveita. Aproveita Rio de Janeiro. Recebe. Renova. Se tiver profecia entregue. Se tiver profecia entregue. E toca em mim. Nem mais um passo darei. Nada farei sem ti. E toca em mim. E toca em mim. E toca em mim. Nem mais um passo darei. Nada farei sem ti. Diga. Toca em mim. Diga. Toca. E toca em mim. Nem mais um passo darei. Nem mais um passo darei. Nada farei sem ti. Toca. Toca. Toca Jesus. Toca na boca agora. Limpe essa boca. Limpe esse ouvido Jesus. Limpe esse coração agora. 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 Toca. 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 Tem renovo na casa. Tem renovo na casa. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê, cadê, cadê? Eu não vim aqui Eu já vim aqui Se prepara pra voltar com tudo Você vai pregar melhor do que você já pregava Você vai cantar melhor do que já cantava Você vai fazer o que você faz Melhor do que você já fazia Se prepara, se prepara, se prepara No ano em que morreu o rei Urias Eu vi o Senhor Você tá vendo? Você tá vendo o que Isaías viu? Você tá vendo o que Isaías viu? Deus não quer saber O que é que você perdeu? O que é que foi tirado de você? O que ele tá interessado É que nesse tempo Você vai ver ele Você vai ver Como Isaías viu E quando Isaías viu Ele disse Ai de mim Ai de mim Porque sou um homem De lábios impuros E habito num povo de impuros lábios Aí ele sentiu uma brasa Tocando na sua boca Diga toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti E toca-me Quem tá entendendo Quem tá entendendo Adore Cante comigo Rio de Janeiro Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti E toca-me Toca naquela parte Jesus Toca naquele pecado Que ele não consegue deixar Toca nas palavras Toca no perdão Que ele não consegue liberar Toca na ferida Toca Jesus Eu quero ouvir você cantando Toca-me Toca Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca em mim Toca em mim Toca em mim Nem mais um passo Nem mais um passo darei Nada farei Só a igreja Toca em mim Toca em mim Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Mais uma vez Toca em mim Nem mais um passo darei Faz assim com a tua mão Faz assim A partir de hoje Chega de vexame Chega de vergonha Chega de vergonha Para de passar vexame Para de passar vergonha A partir de hoje Nem mais um passo Nem mais um passo sem ele Nada fará sem ele Quem receber Quem receber Quem receber E Toca em mim Mas um passo darei Nada farei Sem ti Toca 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 Para te sentir De novo De novo De novo Renovo O que eu quero É Renovo Para ter o brilho no rosto Olha aí Brasil De novo De novo Amém.